Oi gente, hoje eu vou fazer rocambole de doce de leite que é tudo feito no liquidificador, é simples e fácil Primeiro são os ovos inteiros margarina, açúcar, farinha de trigo e por último o fermento em pó químico bater na velocidade média até misturar todos os ingredientes Como não vai leite, nada líquido, só os ovos, né? Ele é meio ruim de bater, mas vai ficar uma massa maravilhosa Mais uma misturada com a colher e vou bater de novo Bati bem pouco no liquidificador, mesmo pra misturar todos os ingredientes Vou colocar numa forma, ela tem 40 por 28, com papel manteiga Já cortei pra adiantar E agora a gente vai colocar a massinha do rocambole Tendo que o forno tá pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus Tem que esparramar bem, porque o rocambole fica fino, né? Pra gente poder enrolar ele Deixando o mais retinho possível Pra não ficar um lado mais alto, eu tô mais baixo Ficou por 60 minutos, uma hora no forno A 200 graus eu aumentei e ele fica assim mesmo Vou mostrar pra vocês, olha Aqui em cima ele seca no meio Mas aqui em cima ele fica, ó Fica assim mesmo, tá certo Agora eu vou desenformar, né? Do papel Vou tirar do papel manteiga E vou mostrar o processo pra vocês Agora eu vou umedecer um pano de prato limpo Só umedecer mesmo Torcer bem E vamos polvilhar com açúcar de confeiteiro Tirar bastante água Não pode ficar água nenhuma Em cima do pano umedecido A gente coloca o açúcar impalpável Que é o açúcar de confeiteiro Pode ser com a mão também Eu vou fazer assim pra ficar mais uniforme Não precisa peneirar, não Porque ele já é bem fininho Só tô fazendo assim pra mostrar pra vocês Mas pode colocar com a mão também Aqui a quantidade é o quanto vocês quiserem Ou preferirem Quando umedecida é justamente pra gente poder Enrolar o rocandai Deu uma desgrudadinha aqui Não pode deixar torrar tanto assim Eu deixei muito Pode deixar um pouquinho menos Aí a gente vira em cima do papel Do papel não Do pano, né? Dá uma pressionadinha assim E vamos tirar o papel Como ele ficou mais tostadinho Aqui ele vai quebrar Mas aí é só tirar o papel, olha Ele sai inteirinho Minha mão tá cheia de açúcar Acho tudo bem Tirar com bastante amor e carinho Devagarinho Já não deu certo aqui Outra vez que eu fiz Deu super certo Agora Só porque eu vim gravar pra vocês Tá grudando tudo O processo é esse, ó Olha, a gente ficou assim Eu tirei o que ficou no papel aqui Eu dei uma ajeitadinha aqui, ó Porque depois vai o doce de leite Agora a gente coloca o doce de leite Deixa essas partes durinhas Tira essas partes que ficaram mais Tostadinha Pra enrolar bem o rocambole Pra ficar bonitinho Tá vendo que ele ficou bem durinho aqui, ó Bem assado Durinho não, né? Bem assadinho, olha E aí a gente vai enrolar com o pano de prato Gente, eu vou passar esse doce de leite aqui, olha Propaganda gratuita Eu adorei Tudo que é de doce de leite eu amo, né? Agora a gente vai passar bem devagarinho Olha que beleza Eu terminei de colocar todo o doce de leite A quantidade é de sua preferência E se quiser fazer de outro sabor também pode Como eu amo doce de leite, conforme eu falei Então eu fiz de doce de leite E vou colocar mais açúcar de confeiteiro Aqui em cima é legal pôr com a peneirinha Pra ficar mais espalhadinho, né? Então ele tem umas... Mesmo sendo fininho ele ficou... Parece que tá umedecido, mas não tá, né? Peguei uma faca de pão Porque ele tá tão largo Vamos cortar aqui no meio Olha que fofinho, gente Que delícia Gente, olha, ficou bem recheado Conforme eu mostrei Fica maravilhoso Façam que vocês também vão gostar Então essa foi a receitinha de hoje Se você gostou, não esquece de dar um gostei pra mim Se inscrever aqui no canal Obrigada por assistir Bom apetite Até o próximo vídeo Um beijo Tchau